As Vezes Tudo diz que não é nada Mas nos seus olhos vejo o sentimento Eu sinto que uma lágrima está prestes a rolar Você se esforça para não chorar Eu daria tudo pra saber qual a razão Dessa sua íntima solidão Nós dois estamos precisando conversar Há tanta coisa pra se consertar Saber aonde foi que a gente errou Falar Eu viro o que o outro quer dizer Eu sei que a gente pode se entender A gente só precisa de amor As vezes saio e ando sem destino De noite há tantas luzes na cidade E a gente esconde a dor que está sentindo E mostra mais a sensualidade Eu troco os meus segredos por um pouco de prazer Procurem outros braços por você Eu daria tudo pra ter outra solução A essa minha íntima solidão Nós dois estamos precisando conversar Há tanta coisa pra se consertar Saber aonde foi que a gente errou Falar Eu viro o que o outro quer dizer Eu sei que a gente pode se entender A gente só precisa de amor Nós dois estamos precisando conversar Nós dois estamos precisando conversar Há tanta coisa pra se consertar Saber aonde foi que a gente errou Falar Eu viro o que o outro quer dizer Eu sei que a gente pode se entender A gente só precisa de amor Eu sei que a gente pode se entender Eu sei que a gente pode se entender